Fala aí galera, aqui eu te estou trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui começamos uma nova série no canal Que vai se chamar Tente não rir, beleza? Seguinte, eu vou reagir aqui um vídeo com vocês assistindo E caso eu dê risada assistindo ele Eu vou ter que pagar um desafio no final do vídeo Nesse primeiro aqui Eu vou assistir o BF4 Descabaçando o novato que é do rei dos bacon Falando nisso rei dos bacon E o desafio do final do vídeo Vai ser Caso eu dê risada vou ter que comer um ovo cru Então pro próximo vídeo Vocês deixem nos comentários um link de algum vídeo Que vocês querem que eu assista Tem que ser de dorgas, tá? Pra mim, pelo menos tentar dar risada E o desafio que vocês querem, tá? Mas assim, sem aquele desafio Porra, Tiz Tenta se matar Isso aqui é alguém na rua Come alguém Um pouquinho mais leve, um pouquinho mais leve, tá ligado? Então é isso, então bora assistir aqui Go! Espera que deu pau no meu vídeo Deu pau no meu vídeo, não começou Então, gol! Ih, que cê! Ai, ai! Quem que mais nem sabe Carlos, logo, vem seu merda Sua mãe já vai cadê-la Desídei dele, não tem como Vagabundo Os carros são como as lanchas As motos são como jet skis Vai daqui seu cachorro E esse cú aí Só serve pra cagar? Tô falando que não engravida Tô falando que não engravida Mata! Mata! Filho da puta Toma no seu rabo Arrombado, caralho Hoje eu vou foder aquele JC Peraí que eu vou pegar um helicóptero ali Vai fazer um corre junto, moleque Vamo descabaçar Já que cê é novo aí, ó Vai perder o cabaço com a gente aqui no Battlefield, velho Dá respawn aí na base Eu vou te mostrar um negócio da hora, velho Viu a explosão, mano? Foi Battlefield, velho! Caralho, que foi? Não sei Sei E aí, cuzão Vou mandar um papo reto aqui por cê Pra conquistar a mina Chega nela e diz Meu PC Roda BF No outra viada Oh 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 Caralho Oh 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 Nossa, Deus se c..."deu Hihi, que trouxe Quando a gente não tem rio, a gente nada assim, presta atenção, vamos lá galera, heavy metal Não vai dar não Hoje eu vou foder aquele JC, tu vai ver, ele tá fudido É ele, é ele que nós vamos buscar, não vai dar não Sai ele Ai meu menino, oxe, menino que desgraçado Cabalho imundo do caralho Filho da puta Vou foder aquele JC, tu vai ver Não tem como não rir do cavaleiro Oi meu chapa Caralho que é uma bache, segura aqui, segura aqui BEEP Agora essa é a história sobre como minha vida se tornou em cima Eu tô ligado que esse bicho é meu, tá ligado não? É, mano, não vou devolver não Não vai devolver não, é? Seu buceita Meu avô tem medo de dirigir de carro, velho Não, mas ele capotou um busque 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 Tô puto de braço que essas porra aí, mano Sai daqui, seu cachorro Sou um preto fudido Moro em Angola Mas vim a Portugal Pra roubar a pessoa Gosto de subir à árvore Pra buscar a banana Sai do saco de suca E o boné de lacosse que não me sai da cabeça A boé é da tempo, caralho Mas eu gosto do meu boné, bonas E por respeito, sinto bem só Este é aqui zomba, caralho É música de preto, por isso tem respeito, bonas Tô chorando Tu não vai dar, tu não vai dar essa porra Caralho, que te ensinou Tu tá gravando Ah, acabou Acabou? Não, calma, tem mais Acabou, acabou, acabou Agora ele só vai falar do canal Beleza, então Pronto, tá aqui o ovinho cru Até peguei uma água aqui Porque, né, tá ligado, né Tô com medo de gorfar, meu irmão Caraca, velho Bora lá, então O meu ovo cru Olha que nojo, cara Parece que tem um Tumor no ovo Ai, vou gorfar Ai, meu Deus do céu Foi Foi, não gorfei Beleza, então Então, galera Este aqui foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Não esquece de deixar aí O comentário aí no vídeo Falando o vídeo Que você quer que eu assista E o desafio, tá Sem muita coisa Então, no máximo Este aqui Olha lá, então Se você gostou Deixe o like E até a próxima Tchau